Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, seja Deus louvado por estarmos aqui esta noite, ou melhor, esta tarde, para bendizermos o seu nome e enaltecermos a Jesus na beleza de sua santidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida do querido líder desta igreja, a toda a vice-presidência, a todo o campo da Dperuz, a todos os pastores aqui representados, que representam aqui a pessoa do pastor-presidente, e também a todos os coordenadores aqui do Campo Brasil, em especial ao querido pastor Alex e sua esposa, muito obrigado pela oportunidade, pastor André, apodendo o sangue, que pecado, o Senhor me cobre. Mas que o Senhor continue prosperando o trabalho das vossas mãos, a toda a equipe envolvida, tanto aqui dentro como na área externa, que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês e participar deste momento tão profético e espiritual na vida dos adolescentes deste campo de trabalho. Em especial ao servo de Deus Vinícius, obrigado por ter sido ponte, canal, por intermediar este contato, para que nós estivéssemos aqui adorando. Mas para que eu não tome mais tempo nas considerações, eu gostaria aqui de trazer um abraço da minha igreja, Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, em Vila Pontoxique, do meu pastor-presidente, pastor Camilo Figueiredo, a todo o corpo de obreiros e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, mas antes disso, eu gostaria que você pegasse a mão de quem está do seu lado e liberasse uma palavra profética para ele, diga, tinha tudo para dar errado. Mas fala com autoridade, que só está começando, diga, tinha tudo para dar errado. Diga, só não deu. E não vai dar. Porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. A minha alma. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas foi Jesus que transformou O que era treva em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Você pode dizer isso? O ato Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, não tinha Deus, não tinha Jesus Mas Ele estendeu a sua mão para mim Era pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje eu estou dormido Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Diga isso Diga isso Canta com autoridade Canta com autoridade Que orgulho Que investimento perfeito Cristo breve do céu Do céu descerá E consigo então me ler O consolador O consolador já veio em mim morar A palavra santa veio iluminar Ai, 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 ai Quero ser guiado Por tão clara luz Ora vem Senhor Jesus Eu estou sentindo Jesus Eu estou sentindo Jesus aqui E celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levar As ondas atendem ao meio Eu mandar Está caindo alguma coisa aqui Sega aí Seja o encapelado mar A ira dos homens Os gênios do mal Tais águas não podem A naufragar A naufragar Que leva ao Senhor Rei do manto Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai 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 Convosco estou toda arrepiado Para vos salvar Se sossegai Se sossegai De Zaron De Zaron preciosa Que entre mil Esta rosa Esta rosa será minha O Senhor me autoriza A pedir um adolescente Para subir aqui no altar É Jesus Corre aqui em cima Precioso Deus acabou de ouvir teu pedido Eu confesso Na vida E na morte Que tudo Para mim É Jesus Você tem um minuto Para receber o que está caindo Enquanto eu abraço Este adolescente Deus falou Eu ouvi o pedido dele Ele pediu para ser usado Então enquanto esta igreja Glorifica Eu lhe darei um abraço E Deus te encherá Do seu... Aonde tiver um adolescente Matizado com o Espírito Santo Recebe graça Aonde tiver um adolescente Ou o que está caindo Aonde tiver um adolescente Ou o que está caindo Jáθinha Oh! Aonde tiver um adolescente Eu helo milagre Então ela tem uma integer de alguém, ai eu já vou me sofrer, pegue a mão de alguém, e avisa pra ele, recebe o que está caindo sobre nós aqui agora, fala pra ele, diga recebe o que está caindo sobre nós aqui agora, quem é do glória abre a boca, quem é do aleluia abre a boca, quem é das línguas estranhas abre a boca também, essa casa está sendo cheia da glória, essa casa está cheia de glória, recebe glória, seja renovado a terra, coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Enchei Meu coração Quanto Senhor Jesus Me tocou Amém 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 Eu tenho mais dois minutos. Eu encerro dizendo que eu não tenho um centavo para pagar o investimento que Ele fez na minha vida. Eu encerro dizendo que não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer. Eu vi Jesus, Jesus me viu. Eu vi Jesus, Jesus me viu. Eu vi Jesus, Jesus me viu. Eu vi Jesus, Jesus me viu.